Você tá achando que eu sou chiclete, mas siga agora e depois esquece Ou não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, você vai chorar, você vai ligar Você vai beber, você vai chorar, você vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, você vai chorar, você vai ligar Você vai beber, você vai chorar, você vai ligar Tu tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reversendo essa situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, cê vai chorar, cê vai ligar Cê vai beber, cê vai chorar, cê vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, cê vai chorar, cê vai ligar Cê vai beber, cê vai chorar, cê vai ligar Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, cê vai chorar, cê vai ligar Cê vai beber, cê vai chorar, cê vai ligar Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, cê vai chorar, cê vai ligar Cê vai beber, cê vai chorar, cê vai ligar Você vai beber, você vai chorar, rapariga Segura